Vamos com a Camila Rodrigues agora ao vivo. Uma mulher está sendo investigada por vender hormônios de forma irregular. Como assim, Camila? Conta pra gente. Boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Ela prometia uma dieta milagrosa nas redes sociais e vendia hormônios e outros produtos farmacêuticos manipulados por ela mesma. Nesse mandado de busca e apreensão que foram cumpridos, foram dois cumpridos pela Delegacia do Consumidor, a delegada até agora, consigo constatar o hormônio HCG, que é o hormônio do crescimento. A gente vai conversar com a Débora Mello, que é a delegada que está à frente dessas investigações. Os mandados foram cumpridos nesta manhã. Ela ainda veio dessa ocorrência direto pra cá pra falar com a gente sobre esse assunto. Essa mulher, ela manipulava. Vocês inicialmente foram investigar uma ocorrência que parecia simples, mas quando vocês chegaram lá, se depararam com uma situação muito mais grave. Boa tarde pra você. Exatamente. Boa tarde a todos. A denúncia inicial que deu causa à investigação era de que uma mulher comercializaria hormônios sem prescrição médica, o HCG, que é o hormônio do crescimento. Só quem pode prescrever e ministrar esse tipo de substância hoje no Brasil é um profissional da medicina. E essa pessoa não possui nível superior nem em nenhum curso da área da saúde. Só que quando nós fomos cumprir os mandados de busca, hoje, após solicitação ao Poder Judiciário, lembrando também que tivemos o apoio da vigilância sanitária, nós identificamos uma situação muito mais grave. Porque lá, nesses locais, nós identificamos os insumos, ou seja, a matéria-prima desse hormônio e também de outras substâncias farmacêuticas, várias embalagens, vários rótulos, indicando ali que essa pessoa manipulava, fabricava, corrompia esses produtos medicinais ali naquele local que não atende nenhum critério sanitário. Não existe alvará sanitário, não há CNPJ, não há observância de itens de segurança, de higiene. Então, assim, hoje o inquérito que foi instaurado por exercícios legais da medicina e execução de serviços de alta periculosidade, depois que o material apreendido hoje for periciado pela vigilância sanitária, pode ser que essa pessoa responda por um crime bem mais grave, que é o crime do 273 do Código Penal, que é corrupção de produto terapêutico. A delegada, ela vendia isso tudo na internet, ali, sob a justificativa de que era uma dieta milagrosa, chamada dieta do HCG. Isso, pelas nossas investigações, essa pessoa, há cerca de dois anos, comercializava um kit contendo alguns produtos, dentre eles o HCG, instruindo os consumidores a ingerir aquela medicação e garantindo que teria um emagrecimento muito rápido, coisa de 10 quilos em uma semana, ou algo assim. E fico alerta que essa conduta é muito grave para a saúde pública. A utilização de hormônios sem prescrição médica pode gerar graves danos à saúde, como tromboses, AVCs, infartos. Então, por isso que a Delegacia do Consumidor apurou essa denúncia junto com a vigilância sanitária e estamos aí com esse resultado. Delegada, agora quais crimes que podem ser imputados a ela e as penalidades? Isso. Inicialmente, como eu falei, exercício ilegal da medicina e execução de serviço de alta periculosidade, que os dois juntos dão aí mais ou menos três anos de detenção, mas após a perícia no material que foi apreendido, se ficar configurado mesmo que ela manipulava, que ela corrompia, que ela adulterava esses produtos medicinais, ela pode ser indiciada pelo crime de falsificação ou adulteração de produtos para fins terapêuticos ou medicinais, que tem uma pena de reclusão de 10 a 15 anos. Pode ser presa nesse caso? Pela nossa experiência, é pouco provável uma prisão nesse caso. Mas, ao final do inquérito policial, nós remeteremos ao Poder Judiciário e ela será provavelmente denunciada por um desses crimes contra a saúde pública. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, Oloares. Camila, me repassa uma pergunta para ela o seguinte, além de produzir, de preparar esse material, ela tinha até, ela prometia um tratamento para a pessoa, era isso? Ela se passava, além de estar produzindo, ela estava, inclusive, orientando como utilizar e criando métodos para utilização? O Oloares está perguntando que, além dela produzir, ela criava métodos ali para utilização, ou seja, ela instruía aquele cliente de como utilizar aquilo ali, além dela fabricar tudo isso. Sim. A denúncia parecia ser algo mais simples, a simples comercialização do hormônio. Quando nós cumprimos os mandados de busca, nós verificamos que ela não apenas comercializava o hormônio, ela praticamente produz um outro produto, porque existiam vários insumos que foram apreendidos, ainda serão periciados, a investigação está em andamento, mas aparentemente é a situação mais grave do que nós acreditávamos no início. E aí ela passava para o cliente, ó, você toma isso, depois aquilo, porque é um kit que ela vendia. Foi apreendido também pela vigilância sanitária alguns panfletos com instruções do que fazer nos primeiros dias, segundos dias, terceiros dias, então todo um modus operandi bem delimitado aí pela ação de hoje. Muito obrigada novamente pelas suas informações, ou seja, ela criava, né, Oloares aí, todo esse método aí de emagrecimento. Inclusive, a gente está orientando, até que eu vencei com a delegada aqui, se o pessoal de casa comprou algum tipo de produto, né, na internet, vem até a delegacia do consumidor, teve algum problema de saúde, né, Oloares? A delegada falou bem aqui dos problemas que podem acontecer caso a ingestão, de forma indiscriminada desses produtos, procure a delegacia do consumidor e registre a ocorrência. Olha o tipo de material, né, sem nenhum tipo de higiene. Outra coisa, ela inventou uma receita, né, ela pegou ali o princípio ativo de alguma coisa, inventou uma receita, estava vendendo e orientando as pessoas como utilizar isso aí. Olha o risco disso, gente, pelo amor de Deus. Agora você que fica comprando essas coisas aí, acreditando nesses produtos feitos em fundo de quintal, cuidado, gente, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, isso aí é muito perigoso. Olha aí, até o aspecto do material é muito estranho, né? Prometia dieta milagrosa, uma dieta milagrosa por um produto que ela produzia, nem estudo, ela nem estudou para nada nessa área de saúde, ela criou a fórmula, ela produzia, ela vendia e orientava as pessoas. Olha o perigo disso aí. Obrigado, Camila, parabéns à polícia. Gente, isso é muito perigoso, nós estamos falando de saúde. Porque é o seguinte, quando você compra uma roupa falsificada, você está provocando prejuízo para quem criou a roupa e para o poder público que deixa de arrecadar com impostos. Quando você cria e vende essas coisas, ligado à alimentação, a remédio, aí é uma outra história, você pode matar as pessoas, infelizmente.